Dessa voz aqui, essa aqui, esse manequim amarelo de você é seu? Você pede pra ele, por favor, pra ele parar. A hora que eu passei aqui, ele falou, ô doido. O que foi? Moço, faz favor. Você que cuida desses manequins aqui? Sim. Por que eu passo aqui e eles ficam me chamando de louco? A hora que eu passei aqui assim, ô seu doido. Fala com eles, por favor, você fala com eles, moço. Você fala com essa de verde aqui que me chamou. A hora que eu passei aqui, é a terceira vez. Eu tô indo trabalhar, entregar minhas coisas, moça. Eu passei por aqui, quando eu fui, tava passando. Ela, doido. Você pode pedir pra ela falar pra eu? Pede, por favor. Eu vou chamar a polícia. Você pede, por favor. Quem que é o dono dos manequins aqui, gente? É a senhora? Fala pra essa manequim de preto aqui, ó. Eu tava passando aqui, ela falou, doido. Essa de preto aqui, ó. Toda vez que eu passo aqui na frente, ela fica falando, doido. Pede pra ela não falar, pede pra ela não me chamar mais de doido. Tá bom. Você pede, por favor? Pede, falo. A hora que eu passei, toda vez que eu passo aqui, ela fala, ô doido. Tá bom. Por que ficar mexendo com a gente? Ó, não fale mais. Pede pra ela. Por favor. Por favor. Você não fala mais? Não fala mais, sim. Obrigado, viu? Tá bom. Como é o nome da senhora? Eu sou Antônia. Se ela falar, eu vou bater nele. Se ela falar, eu vou bater nele. Se ela falar, eu vou bater nele. Você é daqui, moço? Você é daqui? Você é daqui? Moço. Você é daqui? Dessa loja aqui? Por favor, só um minutinho. Posso eu... Eu perguntei pro rapaz do lado, eu perguntei pro rapaz do lado lá, você... Essa é dessa loja aqui? Essa aqui? Esse manequim amarelo de você é seu? Sim. Você pede pra ele, por favor? Pra ele parar? A hora que eu passei aqui, ele falou, psiu, ô doido. E aí eu passei e eu escutei que foi ele. Você pede pra ele parar? Você pode pedir? Você pede pra ele, por favor? Tá? Porque na hora que eu passei aqui, você falou pra mim, psiu, ô doido. Aí eu... Posso? É que eu falei com a moça... Ela fica da loja ali, né? Isso. Como é que é seu nome, bigode? Eu, é... Saturnino. Ô, Saturnino. Eu falei com a moça. A hora que eu passei aqui, sabe esse manequim? Aí quando eu passei, ele falou, psiu, ô doido. Aí eu escutei ele falando pra mim. Então eu queria pedir pra ela, pra ela falar pra ele não me chamar mais, quando eu passar aqui. Ah, pera aí. Eu falei com ela. Sabe por quê? Não, é só pra pedir pra ele, moça. É só falar pra ele. Moça, fala pra ele que eu vou embora, moça. Eu posso falar? Eu posso falar? Porque assim, ó, a hora que eu passei, ele pode falar? Vem cá, ó. Ó, é o seguinte. Não, vai falar mais com ele quando ele passar aqui, beleza? Não, vai falar mais com ele quando ele passar aqui, beleza? Não, vai falar mais com ele quando ele passar aqui, beleza? Quando eu passei... Quando eu passei... Obrigado. Pode deixar. Sabe por quê? Quando eu passei, ele falou assim, psiu, ô doido. Aí eu tava andando. Eu vou passar... Eu tô indo pro meu serviço. Eu vou passar agora. Não, ele não vai falar mais não. Tá. É o seu nome... É Fabiano, como é que é? Não, é Saturnino. Desculpa, o seu nome é qualquer, querida? Larissa. Posso pedir? Pede pra ela, por favor, então. Pra não me chamar mais quando eu passar aqui. Por favor. Fala, pode... Você pede pra ela? Pede, por favor. Eu passei e você falou doido. Você... Você... Moça, você pede. Pede pra ela aqui, por favor. Não, pede pra ela aqui, por favor. Pede pra ela aqui, por favor. Pode ir. Eu vou chamar... Cadê? Eu vou chamar alguém aqui, algum homem pra chamar a polícia. Você pode pedir pra ela aqui? Pode. Por favor. Toda hora que eu tô chamando essa... Passa aqui. É a segunda vez já que faz isso daí. Larissa. Só o de amarelo, tá? O de azul, de branco, não falou nada pra mim, tá bom? Larissa. Oxa, porque a gente passa sossegado. Eu tava indo trabalhar, tá bom? Obrigado, viu, gente? Tá. Larissa, eu vou passar de novo pra lá. Você pode me acompanhar, que eu tenho que voltar só pra ele não me chamar? Pode ser, Larissa, por favor? Você pode? Por favor, Larissa. Vai lá. Aí, na hora que eu passar... Só um minutinho, ô, Fabiano. É Juliano, né? Você pode vir junto, senão ela vai ter medo. Só pra eu passar de volta. Pode passar com ele? Só pra eu passar de volta. É. Aí, se... Ó, toda vez que eu passar aqui, certo? Toda vez que eu passar aqui, ô Larissa, ô Saturnino. Toda vez que eu passar aqui, sabe onde vai passar? Bate nela. Bate. Toda vez que eu passo, ela fala doido. Aí, na hora que eu vou trabalhar, que eu tô indo fazer o negócio... Eu vou brigar com ela, eu não vou bater. Obrigado. Tá bom? Não vou admitir mais. A última vez que eu passei, se fizer, é isso daí. Moça, ela chamou de novo, ó. Você fala com ela? Porque eu passei aqui, você fala com ela? Não, pode. Eu posso passar de novo. Porque toda vez que eu passo, ela fala, ó. Eu posso passar de novo. E você vai continuar quando eu falo, ela vai continuar chamando. Como que é o seu nome? Isso aqui é uma pegadinha, Carol. Ô Carol, chega aí, chega aí, Carol. Chega aí, Carol. Ô Carol, pelo amor de Deus, Carol. Ô Carol, pelo amor de Deus. Ô, onde ela teve um negócio desse? Ô Carol. Ô Carol, desculpa, Carol. Desculpa de fazer passar isso, esse medo. Que loucura é essa fazer um manequim mexer com a gente, Carol? Tem doido pra tudo? Carol, dá uma eda naquela árvore lá em cima, lá. Lá você não vai ver nada, né? Mas, ó, dentro daquele carro tem uma câmera ali, ó. E uma pegadinha. E aí, beleza? De boa? Pode ser? Levi Cavallini tem um canal de humor na internet, entendeu? E hoje a brincadeira é manequim mexendo comigo, entendeu? Tudo bem? Pode passar de boa, pode passar. Mas você pede pra ela não mexer mais comigo? Pede, de boa? Manda um negócio pra nós lá. Valeu, Carol. Obrigado. Desculpa do susto, viu? Tô com medo, né? Já correu pra dentro, né? Valeu, Carol. Bom serviço. Valeu. Doido é você, tá? Doido é você que fica aí, tá? Dona Antônia, nunca mais eu vou passar aqui. Toda vez que eu for passar, eu vou passar do outro lado, tá bom? Porque, ó, quando eu passo aqui, sabe o que acontece? Quando a gente faz isso daqui? Sabe o que... Oi, desculpa. Desculpa. Sabe o que acontece, Dona Antônia? Acontece o seguinte, eu passo aqui pra poder mandar isso daqui pra internet. Dá uma olhada lá, uma câmera filmando lá, uma pegadinha. Ah! Peraí, deixa eu passar o ônibus. Pega aqui, Dona Antônia. Dá uma olhada lá, a câmera do outro lado, ela da rua lá. A Dona Antônia... Tá o quê, Dona Antônia? Tudo rindo. Todo mundo... É. Ó aqui, ó. Todo mundo aqui achando que eu era doido mesmo, né? Dona Antônia, tudo bem, querida? Meu nome é Levi Cavallini. Levi Cavallini tem um canal de pegadinha no YouTube, no Face. Pode passar essa brincadeira na internet lá de boa? Pode passar de boa? Pode, pô. Levi Cavallini, já acerta aí. E você, ó. Você pode falar pra ela não falar mais de me chamar de doido? Vem cá. Tá, pode. Ó, não me chama mais de doido, viu? Tá bom? Gente, obrigado, viu? Dona Antônia, obrigado, viu? Prazer, viu? Show de bola. Fechou. Tua doida. Tchau, gente. Tchau. Vai passar na internet. Olha aquele carro ali, ó. Tem uma câmera ali dentro. Tem uma pegadinha. Chega aí, Larissa. Chega aí, Larissa. Chega aí, mano. Olha lá, a câmera ali escondidinha ali. Ó, querida. Não, faz assim com a mão agora, Larissa. Sabe o que a gente tava... Sabe o que a gente tava... O quê? A gente tava... Você foi pra lá? Aí a gente falou. Mano, o cara era ovo. O cara é louco. É, porque o manequim mexeu com ele. Deixa o cara ir embora, né? É, ele tá indo embora. Eu não sei se eu paro não pra que manda. Eu não sei se eu pensava assim. E você desesperado. Da hora que eu perguntei pra ela, ela fez. Tá bom, tá bom, tá bom. Larissa. Ela entrou. Não, não. Ela entrou e ficou com medo. Aí eu falei. Por isso que eu falei. Vou chamar um homem também. Porque eu fiquei na segunda, tadinha. Dá medo, né? Gente. É, eu vi. Levi Cavallini. Ele é um canal de humor na internet. Pode passar na internet de bola. Levi Cavallini. Levi, 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 Levi. É. Pode ser? Pode batalhinha de boa?